Fala galera, Felipe da Universidade do Empreendedor Digital aqui. O que você acharia de ganhar mais ou menos aí R$60,00 por hora fazendo uma tarefa muito simples, que é retirar fundo de imagens sem ter muito trabalho, sem ter conhecimento, fazendo esse procedimento praticamente todo automático e o melhor, você pode fazer isso no teu tempo livre e ganhar uma grana extra. Olha só, no tutorial de hoje o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra você como é que você consegue retirar fundos de imagem de uma forma muito fácil, você não precisa de nenhum conhecimento específico e vou te mostrar aonde que você vai se cadastrar pra poder oferecer esse serviço e vender essas imagens, oferecer essa prestação de serviço de uma forma muito simples, de uma forma muito rápida. É um vídeo, um conteúdo aí que eu criei pra poder te ajudar a ganhar uma renda extra, uma grana extra. Então vamos lá pro vídeo agora e eu espero que esse conteúdo te ajude bastante a ganhar dinheiro na internet. Bom pessoal, então vamos lá pro nosso tutorialzinho pra ensinar vocês a ganhar dinheiro tirando fundo de imagem. A plataforma que a gente vai usar pra fazer isso não é o remove.bg, tá? Porque essa plataforma, o remove, ele não deixa você baixar as imagens em Full HD. A gente vai usar essa plataforma aqui, que é o Pixlr. Basta você digitar Pixlr no Google, tá? Se você não conseguir achar, tiver dificuldade, vou deixar o link na descrição do vídeo. E nós vamos cair nesse website aqui. É bem facinho, você vai clicar aqui nessa opção imagem aberta. Vou selecionar uma foto minha aqui pra vocês verem rapidinho, tá? Vou mandar abrir. E daí a gente vai selecionar essa opção aqui, que é o HD completo. Se você quiser, você pode até personalizar aqui o tamanho, de acordo com a tua necessidade. Clica em aplicar. Olha que legal, apareceu aqui a minha imagem. Ele já tirou o fundo automaticamente. E aí vocês podem ver que ficou aqui um reflexo do fundo, né? Um reflexozinho, no caso da minha foto, a imagem era branca. E você tem como refinar isso, que é bem facinho de fazer. Tem essa opção aqui que é afinar, ó. Então você clica em afinar e você tem aqui o pincelzinho. Então você clica, deixa selecionado aqui. A gente pode aumentar ou diminuir o tamanho desse pincel. A suavidade, pode deixar ela em torno aí de 50%. Fica fácil de trabalhar. Se você quiser deixar ele um pouco mais duro, um pouco mais mole, você mexe aqui. E aí você pode aproximar ou afastar um pouquinho a imagem pra facilitar o teu trabalho, tá? Então vamos aproximar só um tequinho aqui. E ó, você tá vendo ali onde tá branco? Se você clicar e segurar com o botão do mouse, ó, vai aparecer uma marca vermelha. Quando você solta, ó, o mouse, tá vendo que ele vai retirando essa marca branca? E aqui, ó, a gente vai refinando a nossa imagem. Então eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aí pra facilitar pra vocês. E vou mostrar como é que ela vai ficar pronta. Então olha só, terminamos aqui o recorte, tá? Fiz rapidinho, é título de didático. E agora nós vamos baixar nossa imagem pra ver como é que ela ficou. Então olha só, essa aqui era a imagem original, tá? Olha que legal que ela ficou. Ficou bem caprichadinha aqui. Acabei fazendo um corte muito grande, tá? Foi um acidente de percurso, você tem que cuidar ali quando vocês forem fazer o recorte. Aí legal, a gente fez o recorte, tá? Se você, ó, se tirar uma ponta aqui, tá? Mas aí dá pra fazer com mais capricho. E onde é que a gente vai oferecer esses serviços? Olha a quantidade de plataforma que tem pra você conseguir vender e ganhar essa grana que eu te falei. Vamos lá, você consegue oferecer esse serviço no Mercado Livre, tá? Pode ver que a gente tem aqui, ó, pessoal pra tirar 20 fundos de imagem, 50 reais. Já fez aqui, ó, 4 vendinhas. O Mercado Livre tem menos, já teve mais essas prestações de serviço, tá? De retirada de fundo de imagem. Mas pode ver que a gente levou ali um minuto pra retirar o fundo dessa imagem. A gente tem a plataforma Get Ninjas, tá? Que você pode se cadastrar aqui como profissional, seja um profissional. Você vai pra essa área aqui de design e tecnologia. E você vai criar aqui um anúncio teu como um prestador de serviço. Você tem também o Orkana, tá? O Orkana é bem legal, é um site super famoso de freelancer. Eu já tenho vídeo, inclusive, aqui no canal falando sobre o Orkana. E pode ver que a gente tem aqui na área de design multimídia e edição de imagens. A gente tem diversas ofertas de trabalho que o pessoal tá pagando de 100 a 200 reais por hora pra você fazer esses tipos de trabalho com imagem também. Então tem muita, muita opção. E a que eu acho mais legal de todas é o Fiverr, tá? Por que o Fiverr é legal? Porque o Fiverr é internacional, ele paga em dólar e a gente tem muita, mas muita opção mesmo pra oferecer esse serviço. No Fiverr, eu também tenho um vídeo falando sobre isso, como que você pode ganhar dinheiro no Fiverr. Eu vou deixar o link pra vocês também. O serviço básico, todos os serviços aqui no Fiverr, eles partem de 5 dólares, ok? E aí, em cima desses pacotes aqui que você vai oferecer, você pode oferecer, além do serviço básico, um serviço padrão com algum upgrade e um serviço premium. Então eu vou pegar esse vendedor aqui, tá? Ele já tava... ele é um vendedor intermediário, ele não é um prestador de serviço que já fez muitos serviços, pra você ver que dá pra você começar. E retirando o fundo de imagens aqui, ó, o pacote inicial deles são 10 fotos a R$36,90. Pra você tirar o fundo de imagem de 10 fotos aqui, você não vai levar mais do que 25 minutos naquele processozinho ali que a gente fez. Então veja só, esse vendedorzinho aqui, vamos fazer um cálculozinho rápido aqui. Ele já fez esse serviço aqui, ó, 115 vezes e ele tem 5 estrelas, ou seja, ele é um vendedor confiável. Então vamos lá, 115 vezes 36,19, isso se ele oferecesse só o pacote básico, tá? Ele já ganhou só com esse trabalho aqui de renda extra R$4.161. Agora, oferecendo o pacote padrão, veja, isso aqui já sobe pra R$114,90, daí lógico, são 50 imagens que ele tá oferecendo pra tirar o fundo e o pacote premium R$262,00 pra tirar o fundo de 150 imagens. Lembrando que, se você for utilizar o Fiverr, você vai entrar nessa site aqui, ó, você tem que se cadastrar como seller, ok? Porque se você simplesmente for enjoying, você vai entrar como um comprador da plataforma e não um prestador de serviço. Então a dica tá aí, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou, dentro do possível, tentar responder, tirar dúvida de todo mundo pra te ajudar a começar a ganhar dinheiro nesse formato aqui. Muito sucesso pra todo mundo, obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima!